Vamos começar o Notícia da Manhã de hoje falando de trânsito. Vamos até a Avenida João XXIII, saber como está a obra após 17 dias de interdição de parte da Via Expressa da João XXX para a sequência de obras da Galeria da Zona Leste de Teresina. A previsão é que as pistas centrais sejam liberadas nos próximos dias. Nós temos a Gorete Santos com as informações de lá ao vivo. Oi Gorete, bom dia. Bom dia, Nádia, a você e a todos que acompanham o Notícia da Manhã. Nós estamos aqui exatamente no lado leste centro, no sentido leste centro da Avenida João XXIII, a faixa marginal da avenida, onde o trânsito ainda está liberado, bastante intenso. Neste momento é o natural do horário, horário de pico, em função da interdição, claro, tem um acúmulo maior na marginal. Mas foi escolhido durante o período de férias exatamente porque é um período também em que o fluxo de veículos é menos intenso em função das férias escolares. Aí aqui atrás vocês observam, todo o local que havia sido aberto, nas faixas centrais da avenida também, já foram fechados. O serviço que dependia desse processo de escavação, portanto, já foi concluído. E a gente vai conversar agora com o gerente de obras e serviços da SDU Leste, José Alberto Lustoso, trazendo para a gente, portanto, os próximos passos. A pergunta de todo mundo primeiro é exatamente quando que a pista deve ser liberada, né? Tinha uma previsão para o final de julho, início do mês de agosto, se deve ocorrer antes então? Bom dia. Bom dia, Gorete. Então, nós tivemos as dificuldades que a gente achava que ia ter, não tivemos o processo, que é o que seria. O lençol d'água estava abaixo do que a gente estava prevendo e não tínhamos rede nem de água, nem de esgoto, nem de telefonia passando, cruzando com os pavimentos. De tal maneira que nós concluímos muito antes do que previsto e devemos asfaltar amanhã, tá certo? Para ser liberado sexta-feira, tá certo? Vamos liberar as três faixas no sentido centro-São Cristóvão e duas faixas no sentido São Cristóvão-Centro, para podermos trabalhar na marginal, tá certo? Em questão de segurança, nós vamos liberar só essas duas pistas, a outra vai ficar interditada. Então, a partir da próxima semana, as faixas laterais, sentido Zona Leste e Centro da Cidade, serão interditadas e mais uma faixa no mesmo sentido desse lado principal aqui, a faixa principal, é isso? Exatamente, exatamente. Então, aqui nós teremos duas faixas de tráfego e lá do outro lado as três, as três todas vão ficar liberadas, certo? E nós vamos entrar nessa marginal. Aqui nós vamos ter uma dificuldade maior, porque nós temos uma rede d'água de 250 milímetros, temos uma rede de esgoto de 150 e uma tubulação da Embratel. Nós vamos ter que entrar com cuidado, para poder não romper nenhuma dessas tubulações. Nós já entramos em contato com todos eles e eles vão nos ajudar a encontrar essas redes, para poder a gente não arrebentar elas, tá certo? É o que todo mundo espera. Muito obrigada, José Alberto Lustosa, ele é gerente de obras e serviços da SDU Leste. Portanto, Nádia, esse próximo processo, né, a partir da próxima semana aqui, as faixas laterais de quem sai de São Cristóvão em direção ao centro da cidade devem durar um pouco mais de tempo, porque requer, claro, um trabalho de maior complexidade. Nádia? E aí, Gorete, eu queria só chamar a atenção aqui para os nossos telespectadores que circulam aí na Avenida João XXIII. O Chico Lobo acabou de mostrar, nessa via marginal, para onde o trânsito está sendo desviado nesse momento, a velocidade máxima permitida é de 50 quilômetros. Tem a placa lá, essa placa é recente, olha, foi colocada recentemente, porque na via mesmo, na Avenida João XXIII, que é uma via federalizada, né, sob jurisdição da Polícia Rodoviária Federal, é de 60 quilômetros por hora a velocidade máxima, né, essa faixa central que vai ser liberada. Então, fica muito atento aí, porque tem duas velocidades para você não ter problema com multas. Obrigada, Gorete, pelas informações ao vivo aqui para o Notícia da Manhã.